Fala rapaziadinha do rádio, tudo bem? Galera, adquirimos todo esse som aqui, ó Isso aqui tudo são caixas de som Aqui é que tá escondido aqui atrás, caixa de som Isso aqui é da Rádio Cidade, que nós vamos fazer Pra quando acabar essa pandemia, Deus permitir As treliças estão aqui, provisoriamente Vamos colocar lá atrás, no nosso depósito, mas como tudo muito na correria Pra fazer a estrutura metálica Pra gente fazer isso aqui tudo pra promoção da rádio, tá pessoal? Isso aqui nós adquirimos tudo pra promoção da rádio Vindo aqui, mostrar pra vocês Mais uma televisão, pra ir pra produção E aqui, tá bagunçado, claro que ainda não montamos Fogão, geladeira e micro-ondas A aquisição nossa aí, da nossa web rádio, Rádio Cidade Deus vem abençoando, vem prosperando, Pai Jeová Cada dia a mais, quando a gente pede a Deus A gente trabalha firme e forte As coisas vêm acontecendo E vem naturalmente Só tenho muito que agradecer a todo mundo Que torce pela gente, que ora pela gente Aceitei muitos seguidores Que gostam da gente E eu não sei se eu já gravei o vídeo Vou tentar editar Vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês De um lance bem legal Tá bom, pessoal? Tá bom